Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edilisa Barbosa e hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês do canal a manutenção que eu vou estar dando aqui no meu pé de Lírio da Paz. A manutenção que eu vou estar fazendo hoje aqui nesse Lírio da Paz, aproveitar que ele está sem flores, vou estar tirando as folhas amareladas, vou estar tirando os galhos secos da floração, a arte floral seca, vou estar removendo todos esses galhos secos que estão aqui, aí vocês acompanhem aí meu trabalho. Olha aí pessoal, eu já fiz aqui a limpeza na minha planta Lírio da Paz, já retirei as folhas secas, as folhas mortas, olha aí, agora eu vou fazer aqui a adubação para estimular a floração dessa planta, ok pessoal? Lírio da Paz é uma planta muito fácil de cultivar, ela gosta de ambientes úmidos, local sombreado, ela não tem assim uma dificuldade nenhuma no cultivo, vocês não colocando ela no sol e manter ela, o substrato sempre úmido, as folhas também úmidas, ela vai estar sempre linda, com essas folhagens bem verdinhas e vai estar sempre florescendo. Olha, o adubo que eu vou estar usando, é esse aqui que eu fiz, que eu já mostrei para vocês, que é o adubo de semente de girassol, que é um adubo orgânico, ótimo para estimular a floração das plantas e eu vou estar usando agora nesse pé de Lírio da Paz. Vou mostrar para vocês aqui a limpeza que eu fiz, já retirei todas as folhinhas secas e amareladas que estavam aqui na base, né? Ela tem bastante mudinha, essas mudinhas aqui bem novinhas, ó. Depois eu vou estar ensinando para vocês como retirar a muda do Lírio da Paz, ok pessoal? Eu vou fazer a adubação agora, né? Pegando aqui o adubo feito de semente de girassol e vou estar jogando aqui no vaso, tá? Para estimular a floração. Depois eu venho aqui mostrar para vocês o resultado dessa adubação. Vou mostrar para vocês o florescimento aqui da planta. Esse adubo aqui pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum, não é química. É um adubo orgânico. Serve para todas as plantas, né? Que o pessoal fica perguntando. Pode usar em todas as plantas, orquídeas, violetas. Pode usar nas rosas. Muito bom! Agora vou molhar a planta. Está feita aí a manutenção do Lírio da Paz com podas, com retirada de galhos mortos secos e adubação. Olha aí, pessoal! Já terminei meu trabalho com a planta Lírio da Paz. Já molhei também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like para ajudar nosso canal. Compartilhe essa informação. Se inscreva no nosso canal, vocês que não são inscritos. E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!